A Garça Mas não voou pra Dourados Ela foi pra Três Lagoas E a Parecida do Taboado Inocência e Cacilândia Ela caiu na orgia Passou em Paranaíba Uma noite na boemia A Garça é aventureira Um encanto de menina Dançou uma noite inteira Num baile em Nova Andradina Por amar a garça branca Meu sofrimento é sem fim Eu fui a sua procura Na cidade de Coxim Mas ela voou pra longe A garça branca não para Ela tem um outro amor Na cidade de Joara Garça Mulher bonita Que voa com perfeição Um dia vou te prender Pra sempre em meu coração E aí E aí E aí E aí